Todo dia eu acordo sete da manhã, mas eu nem durmo direito Passou a noite imaginando nós dois, isso seria perfeito Batom, blush, make bem feita Entro no colégio feito uma princesa Você não toma um maluco sem graça Não percebe que eu sou linda e poderosa Meu crush foi capaz de me esnovar Eu não quero mais ver, não adianta mais correr atrás Eu não quero mais te ver Meu crush foi capaz de me esnovar Eu não quero mais ver, não adianta mais correr atrás Eu não quero mais te ver Eu não quero mais te ver Eu não quero mais você Agora na saída vem puxar papo Ver se não incomoda e fica bem quietinho Quando eu te procurei você nem ligou Desculpa, playboyzinha, sua vez passou Meu crush foi capaz de me esnovar Eu não quero mais sofrer Não adianta mais correr atrás Eu não quero mais te ver Meu crush foi capaz de me esnovar Eu não quero mais sofrer Não adianta mais correr atrás Eu não quero mais te ver Eu não quero mais te ver Eu não quero mais te ver Meu crush foi capaz de me esnovar Eu não quero mais você, não adianta mais correr atrás Eu não quero mais te ver, meu crush foi capaz de me esnobar Eu não quero mais sofrer, não adianta mais correr atrás Eu não quero mais você Eu não quero mais te ver, meu crush Eu não quero mais você Eu não quero mais te ver, meu crush Eu não quero mais você